Bem-vindos ao meu podcast, Vanessa Moreira junto com você por uma vida com mais propósito e mais amor, abrindo aí uns dias a mais entre um podcast e outro por conta de agenda, mas vamos seguindo, o importante é continuar o fluxo dos nossos programas e que seja uma vez por semana, a cada dez dias, um episódio novo para a nossa reflexão em conjunto. Sempre que refletimos juntos, avançamos na nossa vida, porque é com a troca com as outras pessoas e com pontos a olhar diferente dentro da nossa caminhada, é que nós alcançamos novas respostas. Lembre-se sempre, as mesmas atitudes geram os mesmos resultados, então é necessário ter atitudes diferentes para novos resultados e para termos atitudes diferentes precisamos aprender a ter, que é o tal do repertório que eu sempre trago. Aprender como agir diferente, como a gente aprende? A gente aprende a viver nos inspirando em outras histórias, conversando com outras pessoas, adquirindo novas experiências, se relacionando, conversando, assistindo histórias de vídeos das pessoas, os youtubers trazem as histórias para que a gente possa aprender e nos inspirar, assim como as biografias trazem histórias fantásticas de pessoas que passaram pela vida e deixaram a sua marca escrita para que outros pudessem aprender. Nós aprendemos com as histórias dos próprios seres humanos, não tem outra maneira. Então quanto mais a gente se conecta com pessoas, quanto mais nós abrimos a nossa escuta e saímos da nossa razão, é que a gente consegue aprender com o mundo à nossa volta. E vamos lá ao nosso tema de hoje. O tema de hoje é sobre tecnologia e crianças. como que nós lidamos com tantas informações novas, como nós cuidamos ou autorizamos as nossas crianças a lidar com tudo isso. Está todo mundo muito perdido, muito sem saber o que fazer. Por quê? Porque é tudo novo. e isso vai de encontro ao que eu estava falando no minuto antes. Quando a gente precisa de novas ações para novos resultados. Mas quando nós nos deparamos com novas situações que nós não temos o repertório para onde ela vai nos levar, a gente não sabe o que vai acontecer, se agir de uma maneira ou de outra, nós ficamos um pouco sem direção. Sem direção do que fazer, sem direção de como agir. Eu tenho trabalhado bastante na área da educação e aí a gente lida com uma demanda da tecnologia e crianças. A tecnologia como instrumento de pesquisa e trabalho, que é fantástico. A tecnologia utilizada para pesquisa, para conhecimento, para instrução, para realização de trabalhos diferenciados. Você tem um mundo nas suas mãos. Ao mesmo tempo, nos deparamos com o uso da tecnologia pelas crianças, adolescentes, para diversão. E aí como é que a gente lida com isso? Recentemente tivemos um episódio trágico do massacre da escola e isso trouxe à tona um questionamento importante sobre os jogos de tiro e será que isso faz mal para as nossas crianças? Será que é por isso que elas estão ficando assim? Será que é por isso que estamos vivendo esse momento mais caótico? Nós não temos essas respostas. O que a gente precisa fazer é orientar, conversar, trocar e ter bom senso. Não adianta quando acontece assim algo mais caótico e a gente fica com medo, a gente quer proibir. E não adianta só proibir. Se as crianças jogam, os adolescentes jogam com os amigos, claro que num momento ali de lazer, não adianta falar não vai jogar. Se eles são dessa geração, se todos eles passam por isso, só proibir não vai resolver porque se ele tiver uma oportunidade ele vai fazer. Então mais do que proibir é criar oportunidade de outras formas de diversão. Eu levo para um parque, a gente faz uma brincadeira de tabuleiro, chama outras crianças para brincar em casa. Como que podemos fazer para ter mais opções além só da tecnologia como diversão. Ter a tecnologia como diversão também, mas além disso, como que a gente pode fazer? Então começar a criar estratégia e conversar com os filhos sobre essas estratégias de como isso vai trazer uma demanda diferente para a vida deles. Só ficar jogado ali parado, também tem uma questão da saúde, do sedentarismo. Eu preciso de movimento, a vida é movimento, o corpo precisa de movimento. Então como que eu posso fazer com que essa criança venha para a vida? Eu preciso primeiro entender porque e o que ela joga. O que ela sente quando ela joga. O que ela sente quando ela ganha uma partida. O que ela sente quando ela perde uma partida. O que ela sente quando se encontra com amigos para jogar esse tipo de jogo. Eu preciso entender onde eles estão. Quando eu entendo onde as crianças estão, é possível eu me conectar com eles para convidar eles para também fazer outros programas. Nós como pais, como educadores, como terapeutas, como pessoas que se importam com pessoas, ou seja, todos nós estamos preocupados para saber qual é o caminho melhor. Eu ponho um limite de horas, eu ponho um horário, a noite pode, não pode, devo deixar jogar, com quantos anos. A gente está procurando resposta de regras engessadas para uma situação que é muito nova e vai depender muito de cada caso. Em primeiro lugar, qual é a regra em relação a tecnologia para as crianças? A melhor regra é aquela que você se sente bem em aplicar. Você como pai e mãe, como a pessoa que cuida e ela por essa criança e por esse adolescente. O que te faz bem? Permitir ou não permitir? Você é que vai responder por esta regra. Você que vai sustentar e fiscalizar essa regra. Então, conversar com o seu filho, explicar, instruir o que isso significa para você, o que você imagina que vai fazer bem para ele ou não, ótimo. Agora, quais são os parâmetros de regra, é você que vai decidir. E essa regra tem que fazer sentido para a sua verdade. Ah, mas eu ponho a regra e meu filho reclama, todo mundo joga menos eu, todo mundo pode menos eu. Na época também que nós éramos crianças, que os nossos pais eram crianças, também tinham as regras e tinham famílias que deixavam, tinham famílias que não deixavam a pessoa sair de casa, por exemplo. Então, vinha aquela fala, mas todos os meus amigos vão. E aquela fala muito conhecida de uma mãe ou de um pai, mas você não é todo mundo. E aí dava aquela angústia em quem não podia participar. Mas todo mundo sobreviveu, todo mundo passou por isso e todo mundo foi traçando o seu caminho. Não dá para falar, nossa, tem que deixar, senão a pessoa vai se frustrar e não vai conseguir se desenvolver como ser humano. Não! Todos vamos nos desenvolver. E a busca é como nos desenvolver da melhor maneira para sermos ser humanos funcionais, gentis, que sabem o valor da vida, o valor do amor, da família, do respeito e nós conseguimos respeito respeitando. Então, impor uma regra ou ensinar uma regra? Impor uma condição ou inspirar uma condição? Antes mesmo de pensarmos em como agir com as nossas crianças, como nós adultos estamos lidando com a tecnologia? Você já se perguntou como você lida com a tecnologia na sua vida? Você coloca limite? Você coloca limite de trabalho à distância? Você coloca regras para o uso do celular dentro de casa para não perder o tempo com a família? Para não se desconectar da sua família? É extremamente importante isso. Porque é tudo tão novo que quando a gente vai ver, nós também já estamos sendo engolidos pela tecnologia. Ainda mais dependendo da área de trabalho, de a demanda de cada um, você está ali à disposição para resolver e fazer a prevenção de problemas. Mas precisa ser feito isso 24 horas por dia? Com certeza não. Você pode se permitir a se distanciar da tecnologia? Você pode usar a tecnologia para diversão, mas passar todo o seu horário livre assistindo série? É produtivo também? Então, qual é a reflexão nossa, da nossa, da nossa demanda como adulto com o uso da tecnologia? Para que a gente possa inspirar e orientar as nossas crianças? Às vezes as pessoas me perguntam em palestra, Vanessa, mas o uso de celular à noite, para criança, não faz mal? O que eu posso responder é, o uso da tecnologia, dessa luz forte, de um monte de informação à noite, vai estimular a criança. Então, vai deixar ali mais com estímulos, mais desperta uma criança que está na hora de dormir. O que eu posso propor é, desligando a tecnologia um pouco antes de dormir, pelo menos uma meia hora antes, peço para respirar, para relaxar, contar uma história, fazer uma massaginha no pé, nas mãozinhas, para entrar numa outra frequência. Mas eu não tenho repertório para afirmar que é errado ou que isso faz mal. Da mesma maneira, quando começamos com a televisão, se falava que chegar muito próximo à televisão era tóxico e depois se viu que não era bem assim. Então, de repente, hoje a gente alega que, nossa, ficar no celular à noite faz mal. E daqui a um tempo vem um estudo que fala olha, isso exercita os neurônios e você acorda com mais disposição com mais inteligência. Eu não sei. Estamos todos num momento onde não sabemos. Então, nesse momento, o que a gente faz? É aprender. Aprender junto. Aprender trocando. Aprender lendo. Aprender compartilhando. Orientando. E aprender também com as crianças. Elas são digitais. Elas são dessa era. Uma criança, quando pega um aparelho tecnológico, nossa, ela tem um alto desempenho muito rapidamente. Coisa que nós, adultos, muitas vezes demoramos para compreender, elas já compreendem. Então, elas já vêm na informação da tecnologia. Elas não vêm num formato de como antigamente. Então, eu não posso comparar ah, mas antigamente não era assim. Eu não era assim. Sendo que as próprias crianças estão vindo numa linguagem de conexão completamente diferente. Conversar com adolescentes sobre física quântica é uma coisa maravilhosa. Eles entendem muito rápido o movimento, as linguagens, o que você conecta. Então, se você pensa de uma maneira, você vai viver a história. Você vai criar na sua realidade a mesma dificuldade. Se você se libera desse peso, da razão. Se você se abre para a informação. Se você consegue praticar gratidão. Então, a vida vai fluir de outro jeito. Eles compreendem isso com muito mais rapidez que nós. Como, às vezes, é difícil para nós, adultos, deixarmos a razão de lado. Deixarmos a competição de lado. E para eles compreender que a vida recomeça, que você pode se reinventar, que você reestarta uma amizade, reestarta uma maneira de pensar, modifica, modela. É muito mais fácil. Eles não são rígidos. Nós temos muito a aprender com essas crianças e com esses adolescentes. Nós estamos vivendo uma era de transição. Onde, daqui a pouco, falar antigamente vai ficar mais e mais distante. Porque não vai mais existir a não tecnologia. É daqui para frente e cada vez mais rápido. O avanço da tecnologia é em escala. Então, cada vez mais rápido teremos mudanças. E precisamos viver essas mudanças. Estar presente. Não adianta eu ficar aqui reclamando de como não é mais. Isso me tira do presente. Isso me tira de realizar, de criar a minha realidade como eu desejo. Porque se eu volto para um tempo passado e não estou no presente, eu não crio a realidade que desejo. A vida acontece no presente e não no passado. Eu preciso, sim, pertencer a esse movimento todo. Com regras, aprendizados e limites que fazem sentido para a realidade individual de cada um. Mas, sim, pertencer. Como da mesma maneira, em algum momento da nossa vida, saímos do escambo, da troca de mercadoria. E foi instituído dinheiro, papel, moeda, economia. Estamos vivendo também o momento da implantação da tecnologia. É uma transição extremamente importante. É uma mudança brusca da maneira de se relacionar, de se negociar, de se vender, de passar informação. Estamos mudando muitos pilares dentro de uma sociedade, de uma família, de uma vida. E esse é um novo mundo. Precisamos nos abrir para ele. Mas, lembre-se, sempre siga a verdade do seu coração. E o limite para a sua criança, para as nossas crianças, é o limite que cada um se sente confortável de colocar. E você vai observando, aprendendo, olhando. É sempre bom olhar como está o movimento das crianças no WhatsApp, adolescentes, checar os canais que eles seguem. Assistir junto até para entender o que traz interesse para o seu filho. O que ele está se inspirando com isso que ele está trazendo para a vida dele. Ao invés de só criticar. Ah, porque é um monte de bobagem. Ah, porque é tecnologia. Ah, porque isso não serve para nada. É uma perda de tempo. Não. As crianças são inteligentes. Elas vão atrás daquilo que faz sentido para elas. Não é uma perda de tempo. Basta a gente compreender o que conecta elas com essa realidade. O que conecta elas com essa verdade. E limitar o espaço e a maneira segura de uso. E é isso. Estamos nesse novo mundo. Aguardo sugestões de vocês. Experiências de vocês. As experiências de vocês que vocês têm compartilhado comigo. Enriquecem demais o meu trabalho. A nossa troca. E isso traz inspiração para trazermos o assunto para outras pessoas. Inclusive no meu grupo do Facebook. Eu iniciei fóruns semanais de assuntos. Para cada um trazer o seu ponto de vista. Links de matérias relacionadas. Para ampliar a nossa visão. Quanto mais a gente se propõe a aprender. Mais novidades nós materializamos na nossa realidade. Tem também o Instagram. Para inspirar com frases e reflexões. Arroba Vanessa Moreira Oficial. E você é meu convidado na minha lista VIP do WhatsApp. Onde eu envio uma reflexão de bom dia todos os dias. No 011 97291 8080. Aguardo você. Juntos por uma vida com mais propósito e mais amor. Até o próximo episódio. E uma ótima reflexão tecnológica para as nossas vidas. Tchau, tchau.